A CIDADE NO BRASIL Disse em entrevista que está sob pena de morte Se mostrar esse piloto a alguém Esse episódio virou uma grande lost media Só que eles refilmaram a maior parte Só que algumas coisas eles mantiveram Poucas na verdade Um exemplo é se você olhar de perto Durante cenas com a Catelyn e a Sansa Você vai notar que elas nunca aparecem no quadro ao mesmo tempo Isso porque a atriz que interpretou o Catelyn Stark Teve que ser reformulada Então para não ter que refilmar a cena de novo com a Sansa Eles fizeram esse joguinho E a primeira grande diferença que a gente pode notar É que a Emilia Clarke interpretou a Daenerys Targaryen Que é uma das personagens centrais da série Só que nesse piloto Primeiro de tudo ela nem seria interpretada pela Emilia E sim pela Tanzen Merchant E ainda assim a personagem ia se distanciar totalmente Do que a gente conhece na série Originalmente ela seria totalmente feliz na noite de noopsis O roteiro deixando claro que foi um sexo consensual Bom, no episódio que foi ao ar A gente sabe que três membros da Patrulha da Noite Encontram aqueles selvagens mortos Que também eram conhecidos como povos livres E as cabeças dos cadáveres estavam cortadas Enfatizando um senso de perigo, claro E um caminhante branco de olhos azuis apareceu E um dos selvagens mortos se transforma em um dos outros de olhos azuis E aí o caminhante branco mata um dos patrulhelos da Patrulha da Noite E decapita o outro O único sobrevivente é o Will que foge e acaba sendo executado por Ned por deserção No entanto no episódio original Eles removeriam parte desse mistério dos caminhantes brancos E eles teriam uma língua nativa própria Então o foco principal do episódio seria Essa língua dos caminhantes brancos Em vez do simples fato da sua existência O destaque para a língua de gelo dos caminhantes brancos Está alinhado com os livros do George Martin E sua inclusão do roteiro do piloto não exibido Sugere que eles esperavam estabelecer imediatamente Uma camada extra de mitologia Durante as primeiras cenas O do jeito que foi feito na série Foi muito melhor do que seria feito aqui Essa aqui eu achei um crime Os cantos de abertura foram originalmente muito diferentes E contava com um corvo voando em torno de Westeros Em vez da sequência de Kratos icônica que temos hoje Já pensou não ter aquela abertura icônica que arrepia? Talvez a cena que seria mais problemática nesse episódio É como o Rei Robert chegou ao Interfell Na cena os personagens figurantes se comunicam rapidamente A importância daquele momento Ajoelhando-se diante do Rei e sua comitiva Que entrava na casa dos Star Só que no piloto original Ninguém se ajoelhou quando o Robert entra E até um membro da produção falou Que isso seria muito problemático Explicando que segundo a lógica O fato de você não poder simplesmente dizer às pessoas ao seu redor Que você é poderoso porque é o Rei Você faz isso mostrando respeito E tem que ser concedido a você pelos outros Então se as pessoas não respeitassem o Rei Fragilizaria muito o background de história Do que viria a seguir nessa série, não é mesmo? Então esse piloto, pelo que a gente pode ver Era a receita para o desastre Esse piloto poderia ter arruinado o Game of Thrones totalmente E assim, eu até entendo que No momento que eles escreveram esse piloto perdido Nenhum roteiristas tinham noção direito da grande história que tinham E acabaram tomando algumas decisões equivocadas E até clichês que nada combinavam com essa trama Mas ainda bem As exibições téticas aconteceram E conseguiram consertar adequadamente a tempo Mas agora eu quero saber Vocês queriam ver esse piloto perdido? Porque eu mesmo sou doido para ver Embora eu já saiba que seja ruim Mas seria interessante ver como foi a montagem Como foi tudo Porque uma coisa a gente está descrevendo aqui como foi Outra coisa a gente está assistindo, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui Mas vai estar aparecendo aí nos cards O vídeo sobre a série perdida do Indiana Jones Porque assim, aqui no canal nós temos esse quadro De falar dessas Lost Mídias Seja o Miguelito Ou séries ou pilotos perdidos Enfim Então é isso, até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí